Olá, pitugas! Tudo bom com vocês? Vamos falar de óleo de argã nesse vídeo. Eu vou falar sobre os produtos que eu recebi de óleo de argã, um que eu comprei e o que eu achei, o que eu não achei, quais são os que eu mais gosto, sobre a composição, vamos falar aqui nesse vídeo. Meninas, eu tenho alguns óleos de argã que eu ganhei em feiras, tá? E eu tenho um que eu comprei, que foi o meu primeiro óleo de argã da minha vida, que foi logo quando saiu a novidade e que eu não tinha din-din pra comprar. E eu comprei esse daqui, ó, da Vitox, que eu não conhecia a marca, que é este aqui, de argã. A embalagem dela, bem bonitinha, é de vidro. Só que eu não gosto dessa rosca, ela fica soltando toda hora. Eu perdi bastante óleo porque ele cai e a rosca fica solta, então derramou. E ele é bem grudento. Pensa num óleo grudento, tipo óleo de azeite de cozinha. Ele é assim, tá? Vou passar um pouquinho dele aqui, ó, e vou mostrar pra vocês. Ó, como é que é a resistência dele. Bem grudento sim. E aí eu vou passar aqui, nessa mecha. Ah, meu cabelo não tá sujo não, tá, meninas? Eu acho que ele fica um banho de argã, porque eu dei um banho de argã nele. Eu sempre dou, uma vez na semana, um banho total de argã. Então olha como é que ele é um produto grudento esse daqui. Esse daqui que eu tô falando pra vocês, tá? Olha como é que ele fica grudentozinho. Dá pra ver? Dá um brilho bem legal, mas ele fica bem grudentozinho. E aí eu só uso este produto aqui, por ser tão grudentinho, eu uso ele só com creme. Eu coloco umas gotinhas no creme, que ele espalha também bem. Ele é bem consistente, então ele espalha. E deixo lá no cabelo e faço uma hidratação de argã com ele. Eu gosto muito desse produto aqui. Apesar de ele ter sido baratinho, ele custou 15 reais, gente. Hoje em dia eu acredito que deve ficar até mais barato. Ou mais caro, não sei. Mas eu acredito que deve ficar mais barato, porque lançou muito óleo de argã no mercado. E ele é muito cheiroso. Ele pode passar também com creme de pentear e você coloca o creme ou algumas gotinhas dele com creme de pentear. Pra ele não ficar tão pesado, tão grudento. Mas eu não indico estar passando ele sozinho no cabelo. A não ser que você vá dar um banho de argã, mas mesmo assim eu acho que ele fica muito grudento. Eu fico um pouquinho com o nervoso de uma coisa muito grudenta no meu cabelo. Porque eu costumo deixar uma hora no banho, mas às vezes eu deixo mais um pouquinho, tá? Então, vocês sabem, quem é mãe sempre perde o horário. Então, esse foi o primeiro óleo de argã que eu já gostei antes que eu vou ter cabelo. Outro óleo de argã também que eu vou falar pra vocês é esse aqui. Esse aqui eu já fiz resenho pra vocês. Eu ganhei ele da Kert. E ele vem dizendo que nutre e tem filtro UV, que é protetor, tá? Do cabelo. Ele também é um produto bem consistente, mas ele é um dos melhores argãs que tem. O argã dele tá na segunda linha, como terceiro ingrediente. Então, isso significa que ele é bem concentrado no óleo de argã. E ele é tão bem concentrado no óleo de argã, porque ele é fedorento, gente. Eu sei que num vídeo que eu fiz sobre resenha dele, bem antiga lá, eu falei que ele era cheiroso. Mas é porque eu não sacudia o danadinho. E eu já achava ele bom sem sacudir, porque eu tava usando só o que tava indo misturado aqui em cima. E aí eu um dia sacudi ele e eu vi que ele é fedorento. Ele é muito fedorento. Então, pra usar ele como finalizador, depois que você toma banho, eu não indico não. Porque ele é fede mesmo. Pensa num produto que fede, ele fede mesmo. Também é um cheiro tão insuportável, mas é produto de cabelo. Eu nunca vi um produto de cabelo fedorento desse jeito, ele fede sim. Mas ele é muito bom, muito bom mesmo. Ele é um dos óleos de argã que tem, assim, o mais puro no mercado. Ele é um elixir. Ele não deixa pesado. Apesar de eu ter dado banho com ele, né? Então eu passei em muita quantidade. Claro, pra você exagerar, o cabelo vai ficar pesado. Mas um pouquinho só não deixa. Eu também uso ele com shampoo, de vez em quando, com condicionador. Mas eu prefiro dar mais banho com óleo de argã do que tá usando esse daqui no creme. Porque ele é mais puro. Então ele entra melhor no cabelo, tá? Meu óbvio absorve melhor. Então eu prefiro tá usando ele direto nos fios, tá? Então esse daqui é um dos melhores que eu já vi, assim, já pesquisei e eu gostei. Esse daqui eu ganhei da Kert na feira, mas ele custa em torno de uns 30 reais a 40 reais. É um pouquinho carinho, mas ele dura. Ele vem 40 ml. Esse daqui vem 30 e esse daqui vem 40. Mas ele dura bastante. Você vai usar uma vez na semana e deve durar uns 5 meses. Então não é tão caro assim, sabe? Dez reais por mês, né? Outro produto que eu também ganhei de óleo de argã é esse daqui da Emoar. Que todo mundo fala que é bom, mas ainda não usei. Não dou pra me usar. Eu uso um pouquinho, paro, pra saber, né? Se eu resetei, porque uma vez só não dá pra saber o E.T. Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Ele tem um cheiro muito bom. Ele também é um dos óleos de argã mais puro que tem no mercado. Eu sei que esse tamanhozinho aqui, desse produto pequenininho, desse jeito, custa 10 reais nas feiras. Eu sempre vejo nas feiras. Às vezes, em promoção, aí fica por 7. Mas ele custa mais ou menos isso, 10 reais. Ou, às vezes, um pouquinho mais. Gente, é muito cheiroso mesmo. Como eu disse, ele é um dos mais pulos. Assim como o outro da Cat. Ele tá em terceira. O argã está em terceiro produto que vai na fórmula dele. Então, significa que a concentração é maior, bem maior mesmo. Tá? Ele é muito bom. Agora, ele tem outros tipos de óleo também aqui. Mas eu não tô enxergando muito bem. Mas o argã vem antes. Outro... Ah, gente. Eu tô falando que é bom porque ele é mais puro, tá? Eu ainda não testei assim pra falar. Nossa, esse é bem. Mas ele deve ser tão bom quanto o outro ou até melhor. Porque ele é bem mais puro. E todo mundo fala que ele é bom. Então, eu acredito que ele seja muito valido. Outro que eu recebi é esse aqui da Mávia. Eu não sei quanto é que ele custa, gente. Eu recebi um press pitch. Que eles estavam indo pra blogueira. E as meninas foram visitar o estante. Eu acabei indo. E aí, na vibe delas, eu acabei recebendo também o press pitch. Da Mávia. E vem esse óleozinho que eu ainda não testei. Não dá pra falar se ele é bom. Mas com certeza se ele for, eu vou voltar. E o produto finalizado, vou falar. Gente, ele tem um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho bem fraquinho, bem suave, bem delicado. Muito gostoso. E o argã dele tá lá pro finalzinho. Não tá em uma das primeiras composições, não. Não, desculpa. Tá assim, tá? Ele tá na terceira também. Então, ele é um óleo bem mais puro do que aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Ele tá assim. É que ele tem um outro negócio escrito embaixo. Óleo de argã. Então, eu fui direto lá. Mas o nome tá em cima. E ele também tem um... Outros tipos de óleo tem um perfume. Ele leva bem pouquinho a coisa. Ele leva mais, assim, a concentração de argã também. Então, com certeza, ele deve ser muito bom. E eu vou ter que usar logo. Porque ele vem no mês de 7 de 2015. E ele vem em 12ml, tá? Mas eu acredito que ele também seja muito bom. Agora, vamos falar de um produto que eu uso todo dia. E é parceiro aqui do canal, mas não é por causa disso que eu uso todo dia. E aí, vocês sabem que eu uso ENE. E... Ele é um óleo de argã. Se eu não me engano, tem a linha toda. Esse aqui eu não recebi, assim, como parceiro. Eu não venho em casa. Eu recebi lá na feira. Então, não sou eu, como os outros blogueiros receberam também. Ele vem 60ml. Mas eu não sei o preço dele. E... Eu esqueci de procurar na internet, gente. Muitas roupas. Mas ele é muito cheiroso. Pensa no produto cheiroso. Acabei de falar. Pensa no produto muito ruim, que é por outro. Mas agora, peça no produto muito cheiroso, hein? Que tivesse, assim, com um cheiro de rica, de milionária, de famosa, sabe? De uma coisa bem van. Mesmo daqueles perfumes caro. Caro. Caro demais. É o cheiro que ele tem. Ele é muito gostoso. E... Eu não consigo olhar pra ele na prática e falar. Não. Eu tenho que passar ele. E eu passo ele, principalmente, quando eu vou sair. No cabelo. Todos os dias. Todos os dias que eu uso ele no cabelo. Ele também vem com argã. Logo no começo. Ele vem com outros tipos de olhos também e tal. Ele vem com bastante coisa. Então, ele tem... Ah, ele vem com o Pracaxi, gente. Ele é óleo de argã e Pracaxi. Ah, por isso que eu gosto tanto dele. Ele é muito bom. O óleo de Pracaxi é muito bom. Eu vou fazer um resenho pra vocês verem lá no blog. Explicando sobre o que é que é pra que serve tudinho. Óleo de Pracaxi, óleo de argã. Sabe? O que que cada um faz direitinho. Mas o argã, como o assunto é do argã, eu vou explicar pra vocês. O argã, ele é rico em vitaminas. Ele é rico em ômega e ele também, ele faz com uma higiene, assim, né? É... Desintoxicando o cabelo. Então, ele é muito bom. O argã é muito bom. É um dos mais ricos que descobriram. O pessoal fala que veio no Marrocos, que veio daqui, que veio daí. Eu não sei exatamente de onde que ele veio. Eu sei que ele usa muito aí nos países, né? Nesses continentes brasileiros, enfim. E é um segredo muito bom, muito bom mesmo. E eu super indico o óleo de argã pro cabelo. Agora eu vou conversar sobre uma coisinha que muita gente me pergunta. Existe certos tipos de óleo de argã, realmente, que pesa muito o cabelo e dá até quebra no cabelo. E vale a pena você estar dando uma olhadinha na composição do argã. Ver se realmente tem argã ali. Se o argã, ou seja, o argã tá ali só pra dar aquela maquiada de... Oi, eu tô aqui. Porque o argã realmente é muito bom. E quanto mais puro o óleo for de argã, melhor ainda pro cabelo. Eu vou falar pra vocês como é que eu uso. Eu passo no cabelo todo. Faço a massagem, deixo em uma hora a duas horas no máximo. E depois eu lavo normal com shampoo, condicionador. Então, às vezes, eu posso passar o cabelo sujo. Eu posso passar o cabelo limpo. Como eu lavo o cabelo todo dia, praticamente, meu cabelo está limpo todo dia, né? Porque eu lavo todo dia. Mas eu sempre uso o argã. E esse aqui, o da Lola, eu uso pra finalizar, esconder o cheiro de ene. É pra quem trabalha também em lugares que faz comida gordurosa também dá pra esconder. Ele é muito cheiroso. E ele não pesa nada no cabelo. Eu já testei, já coloquei bastante quantidade. Já tentei dar o banho, o banho de argã no cabelo. Que é esse daqui que fica gojementinho. E, gente, pra banho de argã ele não serve. Porque ele puxa mesmo o cabelo. Então, não indico estar colocando ele como banho de argã. Mas você pode estar colocando aí no creme também, gotinhas dele. E estar usando um outro mais puro, né? Pra estar dando o banho. Então, essas foram as dicas do óleo de argã. O botão do patinho, mais ou menos, do que recebido. Que eu gostei. E expliquei pra vocês o que eu achei mesmo. Espero que você curta. Compartilhe o vídeo pras amigas. Vai lá no Facebook e manda pras suas amigas que gostam também de cabelo. Inscreva-se aqui no canal. Vou deixar aqui pra vocês se é a primeira vez que vocês estão assistindo. Pra gente parar quietos. E, se você quiser falar comigo, gente. Vai lá na homepage, Roqueira e Vaidosa. Ou, então, direto no Instagram. O Instagram eu tô 24 horas por dia. Mas lá na homepage é o lugar ideal pra estar falando comigo. Ou deixando um comentário aqui embaixo do próprio YouTube. Eu demoro um pouquinho pra responder. Eu só respondo nas sábados. Mas a homepage, Roqueira e Vaidosa. E o Instagram eu respondo todo dia. Então, é isso, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.